no esportes no clube de hoje nós vamos falar sobre uma arte marcial japonesa mas que faz muito sucesso no Brasil o jiu-jitsu para isso convidamos o professor Sérgio para contar um pouco mais para gente como que funciona esse esporte aqui vem com a gente bom dia professor Sérgio tudo bem muito bom estar aqui entrevistando tendo essa oportunidade é eu queria começar perguntando como que começou a sua carreira né como professor de jiu-jitsu e o que te motivou a seguir a minha carreira como instrutor de jiu-jitsu começou a partir de 2015 quando eu recebi minha faixa preta do nosso grão-mestre Guilherme Machado que foi o que trouxe o jiu-jitsu para o clube militar militar o jiu-jitsu está no clube militar desde 1994 o nosso grão-mestre que trouxe para cá e ele ainda continua em atividade dando aulas é um faixa coral oitavo grau nós chamamos é falamos então eu recebi a faixa através dele em 2015 a partir daí eu comecei a exercer atividade de instrutor de jiu-jitsu já atuava antes como auxiliar dele né a faixa anterior a faixa marrom e fui aperfeiçoando as minhas técnicas para quando chegasse a faixa preta pudesse assumir a função de instrutor e passar a dar aulas e como é que funciona as faixas a dinâmica das faixas pois bem a graduação do jiu-jitsu é da seguinte forma o atleta ele chega é a faixa branca a partir de um ano é a faixa azul a partir da faixa azul são são dois anos de treinamento e entre esses dois anos ele vai sendo graduado ele recebe graus na faixa né a cada seis meses ele vai receber no grau até o decorrer desses dois anos ele passa para a faixa roxa novamente são mais dois anos de atividade né dentro esse no meio desses dois anos ele é graduado né ele vai ser um graduado recebendo graus na faixa e depois da faixa roxa faixa marrom faixa marrom já dura praticamente um ano e meio né de exercício na faixa marrom nesse ano e meio também ele é graduado e recebe quatro gradações total são quatro graduações para cada parte finalizando esse ano e meio ele é formado a faixa preta ela é claro que nesse tempo o atleta tem que mostrar dedicação empenho comparecimento academia tá para que ele possa receber essas graduações com mérito e tem assim faz é um tipo de não é bem prova né exercício algum teste para poder passar de faixa são são feitos exames de acordo com o período né da formação do atleta chegando ao período de da passagem né de uma faixa para outra é feito um exame para ver se o atleta realmente tem condições de passar para aquela nova fase né seria a graduação superior e quais os principais benefícios de praticar jiu-jitsu dentro de benefício é para o atleta tem o desenvolvimento da força da resistência e da flexibilidade tá e eu os princípios do jiu-jitsu são é quando o aluno o aluno entra é a formação do caráter né a cortesia integridade perseverança espírito indomável dado autocontrole tudo isso é o atleta vai adquirindo conforme o treinamento dele a prática do jiu-jitsu como um todo é e tem ao quais são as principais regras para poder praticar o esporte a principal regra mais importante ao respeito né porque o ambiente de do jiu-jitsu aqui onde nós estamos do jiu-jitsu do jiu-jitsu é um ambiente especial então você tem que ter um trabalho de conscientização que você está entrando um outro uma outra atmosfera entendeu então o respeito é muito importante o respeito do atleta a cumprimentar o tatame cumprimentar o professor cumprimentar os colegas de treino a respeito é como em todas as artes marciais né a ter o seu kimono sempre bem limpo sempre limpo a e manter o respeito a observação dos ensinamentos do mestre entendeu a toda uma uma série de regras a ser seguido que nós chamamos regras do dojo a tem que ser absorvida pelo pelos atletas para poder frequentar a academia é e tem alguma como é que eu posso dizer algum equipamento necessário além de claro é o kimono né que precisa de kimono para poder praticar não há necessidade de nenhum equipamento apenas o o kimono eu não tenho equipamento de proteção não há necessidade também somente o kimono é e o que a pessoa precisa para se tornar um atleta profissional de jiu-jitsu dedicação perseverança para ser um atleta realmente profissional muita dedicação e perseverança porque é um esporte que exige muito do do corpo do corpo e da mente então acho que a característica principal é isso é a determinação e a perseverança então agora você pode demonstrar para gente um pouco do de como que funciona o jiu-jitsu claro claro então vamos e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma apresentação de piadas. Piadas com um rechado de braço. Piadas com um rechado de braço. Piadas com um rechado de braço. Agora nós vamos passar uma demonstração de defesas com armas. Piadas com um rechado de braço. Piadas com um rechado de braço. Até a próxima.